A Cariúcha é muito forçada também, Célia Custódia. Não, Cariúcha não precisa nem falar sobre a forçação de barra que é a Cariúcha. Olha só isso daqui. Cariúcha e Simeone se irritam com um aliado. Parece que ele tem 12 anos. Eu quero mesmo que os crias, gente, acabam se destruindo entre si. Conversando na cozinha, Cariúcha e Camila Simeone se irritaram com um aliado de A Fazenda 15. W.L. Guimarães gritou e incomodou as pioas que o chamaram de infantil. Outro também, né? Parece que tem 12 anos, né? Disse a Simeone. Cariúcha, aham. Aí a Simeone, imagina ele namorando. Está lá, aham. Mostrou o dedo do meio, né? Aí a Simeone, pois é, ele tem 24 anos, já é um homem em um corpo de menino. Aí a Cariúcha, nem meu sobrinho de 16 anos é assim. E realmente, gente, é muita... O W.L., o Yuri... O Yuri nem tanto. O Yuri é mais perdidão. Mas o W.L., gente, o cara é muito... Sabe aqueles caras... Ah, gente, como posso falar isso? Aqueles caras que tem aquele jeitão de malandro, jeitão de nóia, e meio que gosta de ser desse jeito, entendeu? Meio que intensifica isso e fala errado com muita gíria. E você não consegue entender, porque eu não sou contra gírias, eu uso gírias também, tá? Não sou... Ah, tem que ser perfeitinho igual a Raquel Scherazade, jornalista, que fala todos os S's, todos os plurais, de todas as palavras. Não, eu entendo. Não necessariamente precisa ser desse jeito. Mas parece que o W.L., ele é o extremo oposto. O cara não consegue se expressar, não consegue se defender das coisas. Ó, tá... Calma aí, tem alguma coisa que tá tocando música aqui no meu computador aqui. Do nada começou um vídeo que rodar. Enfim, né, acho muito infantil mesmo, infantilzão e não sei o que é... Sabe aquele eterno adolescente? Vocês conhecem os caras de uns 40, 50 anos, que você vê que é aquele cara bobão, adolescente, eterno adolescente? É o que eu vejo no W.L., mesmo que ele tenha 24 anos, né? Não é um cara muito velho, só que 24 anos, vamos lá, né, gente? Já dá pra... Já dá pra você ter um pouquinho de maturidade, né? Já dá pra você ter um pouquinho de maturidade, né?